Ele é alasca, tá? Maria Antônica. Viu, Luana? Luana, você viu, meu amor, como não adianta insistir? Anda, menina, volta, solta essa franga, bichão. Não solta, não solta, sou anon do baixo hétero sanguidário. Sangu... sanguidário? Onde está o meu vampiro? Profissão Perigo O patrão entendeu bem? É claro que eu entendi que eu não sou uma besta quadrada igual você, seu carnal. Mas é melhor explicar outra vez. O senhor tem que pegar o maluco que está botando bomba nos parques de diversão. Está anotando algum suspeito? Eu estou, caramba. Que quebra? Ou você, caralho, ou você que vive arranjando bomba vai estourar no rabo teu. Esse, esse, esse. Se o patrão pega o maluco feito, vai arrumar um belo emprego no parque. Belo emprego? Já sei que emprego é esse. É ficar por aí solto, assustando os desinfelidos com a minha presença macabra. Nada disso, patrão. O patrão vai ficar porrando o trem fantasma quando faltar a energia elétrica. Sai pra lá, sou um cachorro. Eu, miséria, filha da maldita. Vou me passar a vida inteira aprendendo a assustar os outros. A se tornar uma presença desinfeliz pra acabar a vida assim. Lacomotiva, regra três. Vamos pedir prazer. Cuidado você aí, tá, se rendeu. Vou lhe pechar a maldição. Tomara que você goste de jogar futebol. E mesmo sendo o dono da bola, só deixa você jogar de goleiro. Patrão, aquela gente tá me parecendo suspeita. Parece ser o pessoal que bota as bombas. Que hora que é? Minha noite em ponto, patrão. Eles que se atrevem a bombar, Depois das duas badalas noturnas. Se eles der bochadeu, Minha vingança sarava alegre, né? Bem, a bomba está colocada no local. É que quando mamãe ficou doente, Eu fiz uma promessa. Se ela ficasse boa, Nunca mais ia faltar refresco pras crianças no parque. Tanto não bem, Tonhão, Tudo em cima, mas uma bomba, Tonhão. Uma bomba no parque. E à meia-noite, Tonhão, Uma vez lá em Maranguabe, Meu primo Alfredo quis acender uma bomba À meia-noite em ponto. Nunca riscou o fósforo. A bomba explodiu e ela estourou junto com ela. Foi isso? Eu não posso responder, Que eu não presenciei o fato. Estou chegando agora. Quem é você? Pedro Carneiro. Vampiro brasileiro. Aquele que veio do aquém, do além, Adonde tiveram os mortos. Tonhão, a bomba. Aciona a bomba, Tonhão. Aciona a bomba, Tonhão. Você pode estourar ela. Se eu querer, É só rejuntar minhas forças. E vocês é que explode, Vocês tudo. Aciona a bomba, Tonhão. Olá, malandro. Bomba d'água. Você disse que não tinha água para o refresco. Então, eu coloquei esta bomba aí. E agora, nunca mais vai faltar água para o refresco das crianças. E eu pensando que era uma bomba de, e, 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 alfinete? Cadê o vampiro? Ó, estou aqui, que eu se moiei todo. Estou retocando a maquiagem. Vampiro brasileiro. Para as crianças, tudo é novidade, tudo é surpresa.